Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim, meninas e meninos, para a nossa aulinha de hoje, tá? Essa é a primeira aulinha. Não pulem o vídeo, porque eu vou dar as explicações e mostrar o material, tá? Então, para a nossa aulinha de hoje, estamos dando início ao tema natalino, tá? Então, deste ano, essa é a primeira aulinha que vamos fazer. E vamos precisar mesmo, só de retalhinhos assim, ó, tá? Do feltro. Você pode fazer também com retalhinhos do EVA, tá bom? Então, são pequenos assim, ó, que você costuma jogar fora. Já tem outros vídeos aqui no meu canal, onde eu ensino a reciclar esses restinhos, essas sobrinhas, que geralmente a gente joga fora. Quer dizer, na minha mão, nada se joga fora. Eu aproveito tudo, tá? Então, professor, o que é que a gente vai fazer com isso? Nós vamos fazer essas belezuras aqui, gente, ó. E pensar que você ia jogar isso aqui fora, esses retalhinhos fora, você pode tá fazendo essas mini guirlandas, gente, pra tá fazendo sua decoração natalina e pra você vender também, tá? Ó, só com os retalhinhos do feltro. Olha aqui essa outra, essa menorzinha. Ah, professora, a sua decoração tá bonita, eu não tenho essas coisas. Gente, olha só isso aqui, ó. É resto, olha, tá vendo o resto de árvore de Natal que você tem em casa, certo? Você vai aproveitar, olha, pra fazer a sua decoração. Olha, você pode botar aquelas pinhas natalinas. Você vê que aqui, eu até arranquei da árvore, ó, tá? São coisas que a gente vai renovando, vai guardando pra você fazer a sua decoração, tá? Temos essa outra aqui também, ó, ó, só com o restinho do feltro, meninas. Vocês podem tá fazendo isso aqui. Então, bora lá, tá? Eu vou deixar elas aqui, ó, o pezinho pra vocês ficarem vendo, tá? E vamos começar a nossa aulinha. Esses daqui já tem aqui no canal, tá, meninas? Essa decoraçãozinha aqui, ó, esse Papai Noel, esse outro modelinho, essas renas, tem muita coisa aqui no canal que vocês podem fazer, tá? Aqui eu já dei início pra gente, vocês não iam ter paciência de eu colocar um por um, tá? Então, aqui eu vou mostrar como você vai cortar. Aqui eu cortei pedacinhos quadradinho, tá? Mas vocês podem cortar aleatoriamente, gente, olha. Vocês podem pegar os pedacinhos assim, olha. Tá vendo como tá esse aqui? Ó, certo? Olha, é só você vir e corta assim, olha, aleatoriamente. Não tem que seguir um padrão, não, tá? Do jeitinho que vocês cortarem e forem juntando um pedacinho no outro, olha, vai cortando aleatório, tá vendo, ó? E você vai aproveitar todos esses pedacinhos, tá, ó? Certo? Aí você faz de uma cor só, faz colorido, tá? Faz aí do jeito que vocês quiserem. A criatividade depende da cabecinha de vocês, olha. Então, são pedacinhos assim, tá, olha, que vocês vão reaproveitar e fazer a sua mini guirlanda, tá bom? Então, aqui, meninas, eu vou tirar daqui pra não ficar muita informação, tá? E aqui eu vou já botar os pedacinhos aqui que eu escolhi as cores, tá? Essas cores aqui, olha, foi o restinho dessas daqui, tá? Então, eu aproveitei os restinhos e fiz colorido, certo? Então, aqui, olha, você vai precisar de linha e agulha, pistolinha de cola quente ou instantânea, tá? A cola branca e a cola de silicone fria não serve. E uma linha com agulha, agulha, meninas, e a linha tem que ser uma linha bem forte, tá? Olha, bem forte ou aquela linha de pipa. E o que que você vai fazer? Aqui, olha, você vai escolher as suas corzinhas do jeito que vocês quiserem, tá? Ó, e vamos fazer isso aqui. Não tem que deixar bem, ó, não tem que botar quadradinho ou bolinho aleatóriozinho do jeito bem certinho, não. Pode botar de qualquer jeito, olha. Ó, pode botar de qualquer jeito. O jeito que você for enfiando, ela vai ficando e vai ficar bonita, tá? Ó, não tem muito o que fazer aqui, porque eu já adiantei, tá? Deixa eu só ver aqui a ordem que eu comecei aqui, certo? Vermelho, branco, aqui é a ordem que eu tô botando, tá, gente? Verde e esse verde musgo aqui, ó. Aí, vocês vão botando a cor que vocês quiserem. Tá? E vamos fazer isso aqui. De vez em quando, vocês vão medindo, olha, vai ter que puxar bem pra ela ficar bem durinha. Ela não pode ficar mole, não, tá? Senão, se ela ficar muito mole, ó, certo? Ela não vai ficar assim, redondinha, tá? Olha, por isso que você, quando for, olha, vou soltar elas aqui, ó. Gente, eu gosto de explicar bem explicadinho, tá? Pra vocês não ficarem com dúvida, tá vendo, olha? Se elas ficarem muito distantes uma da outra, olha, ela vai ficar molenga assim, olha, tá vendo? Então, quando você for enfiando, você enfia todas, certo? Quando você terminar, você puxa aqui. Deixa eu ver se essa aqui tá soltando, tá? No meio. Então, você puxa aqui, ó, pra ela ficar bem durinha assim, tá? Eu vou terminar aqui de, é, de colocar o restinho e volto já com vocês. Pronto, pessoal, olha, já coloquei o restinho aqui, certo? Que eu já tinha separado, olha, e aqui eu vou puxar pra cá, ó, tá? E vou pegar aqui minha agulha. Olha, ele tá assim, estão vendo? Ele tá assim, tá? E aqui você vai juntar as duas pontinhas. Primeiro, você vem aqui, olha, enfia a sua agulha, tá? Puxa aqui, olha. Procura, se você quiser enfiar aqui nesse, é, juntar a costurinha aqui nesse, você costura. Mas eu gosto de enfiar a agulha aqui e passar uns dois a três. Aqui, ó. Uns dois a três, tá? Tá vendo aqui, ó? Puxo, ó. Por isso que você tem que ter uma linha boa, tá, gente? Na hora que você for fazer isso aqui, ela não quebrar. Ó, ele tem que ficar assim, bem durinho, certo? E aqui, olha, onde eu, onde eu vim com a linha, eu seguro. Pego a agulha aqui, ó, e vou fazer o arremate. Fico segurando aqui pra linha não voltar, misericórdia. Gente, isso é um carro que vai passando aqui na frente da minha casa, tá? Meu ateliê fica aqui na parte de trás. Fica fora da casa, tá? Aqui o ateliê. Mesmo assim, ainda dá pra escutar essa zoada desses carros quando passa aqui nesses absurdos. Olha, aqui eu fiz o arremate, ajeito aqui, ó. Tá? Venho modelando aqui. E ficou assim a mini guirlandinha, gente, olha. Eu gostei dessa daqui, tá? Todas elas eu gostei. Mas essa daqui eu acho que ficou tão graciosa, toda colorida. E agora, meninas, vamos precisar de uma fitinha, tá? Uma fitinha. Pode ser um cordão, um barbante, certo? Venho aqui, olha, e vejo o tamanho que eu quero da fitinha, tá, ó. E vou colocar aqui, certo, ó. Vou cortar aqui. E vou colar essa partezinha aqui, uma em cima da outra. Vou juntar aqui, ó. Tá? Puxo aqui. Pego minha colinha, ó. Passo aqui. Meninas, essa pistola eu vendo lá no meu grupo do WhatsApp. Quem se interessar, é só entrar lá e falar comigo, tá? Ela é bivolt. Tem botão de liga e desliga aqui, ó. Tá? Não precisa você estar toda hora tirando ela da tomada. Ela não pinga, gente. Então, é economia. De 100% aqui no bastão de cola quente, porque ela não pinga, tá? Ela é bico fino, bivolt e eu entrego para todo o Brasil, certo? Ó. Tá? Aqui eu passo um pouquinho de cola aqui, ó. E venho aqui atrás, colo, olha. E a partezinha aqui, eu venho botando aqui embaixo, tá vendo? Para ela ficar escondida, ó. Seguro um pouquinho para colar. Tá? E ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aqui você pode botar um cordãozinho, um barbanto, o que vocês quiserem, certo? E a decoração, professor? E agora? A decoração, olha. Ah, vem a linha. Ó. Aqui foi sobrinhas, tá? Do ano passado. Olha, que eu estou desfazendo aqui com vocês, tá vendo? Tá? Eu não jogo nada fora, meninas. A decoração fica ao gosto de vocês, tá bom? Aqui a minha decoração, tá? Eu vou fazer uma decoraçãozinha bem simplesinha aqui, só para mostrar a vocês. Passa um pouquinho de cola aqui, ó. Meninas, lembrando que tudo que eu fizer aqui no canal, tá? Até dezembro, ó. Não sei se eu boto para cima, se eu boto para baixo, está para baixo. Tudo que eu fizer aqui no canal, até dezembro, eu vou colocar na caixa da rifa, tá, gente? Que eu estou rifando tudo que eu fizer de trabalhinho. Então, lá no grupo do WhatsApp, eu já postei foto de algumas coisas que já está pronta, certo? Já postei lá no meu grupo, as meninas já viram. E tudo que eu fizer, a partir de agora, por diante, até dezembro, eu vou colocar na caixa da rifa. Inclusive, essas guirlandinhas aqui vai também, certo? Quem quiser participar, é só entrar lá no meu grupo do WhatsApp, certo? E quem comprar a rifa, quem comprar os números da rifa, vai participar também do sorteio de uma pistola dessa aqui, tá? Uma pistola dessa. Só vai participar do sorteio da pistola quem comprar os números da rifa. Quem não comprar, mesmo que esteja lá no meu grupo do WhatsApp, não vai participar, certo? Não, aqui ficou muito grande. Deixa eu ver o que é que eu vou colocar mais aqui. Deixa eu ver se essas... Essas bichinhas aqui dão certo. Ó, ó, é tudo mesmo. Ó, bota um pouquinho de cola aqui. Essa daqui eu não vou efeitar muito não, tá, gente? Porque ela já tá tão, tão colorida, tá? Que se eu botar muita coisa nela aqui, vai ficar muita informação, tá bom? Ó, segura aqui um pouquinho. Ó, tá? E ficou essa decoraçãozinha aqui pra ela, ó. Certo? Foi uma aulinha bem facinho, bem rapidinho, meninas. Só pra mostrar a vocês que vocês podem tá reutilizando, olha, esses pedacinhos. Gente, olha, imagina aqui, se você tem um saco, como eu tenho, eu tenho um saco cheio desses retalhos aqui. Eu não posso jogar fora, porque aqui eu posso aproveitar pra muitas e muitas coisas. O ano passado eu fiz também, aproveitando, eu fiz Papai Noel só com essas bichinhas aqui, só com esses retalhinhos. Já tem aqui que eu chamei até de Minhoquinha Noel, certo? Papai Noel, Minhoquinha, acho que é assim. Papai Noel, Minhoquinha, Minhoquinha, Papai Noel. Eu aproveitei com isso daqui, esses restinhos, essas sobrinhas. Não joga fora, até pra enchimento de boneca. Você pode cortar bem miudinho, pra você que não tem plumante. Você usa isso aqui como enchimento, tá bom, meninas? Então, não joga nada fora. Pode decorar aqui com essas pinhas, ó. Se você tiver essas pinhas em casa, olha, essas pinhas natalinas. Natarina, meu... Ó, tá? Pode botar aí a decoração que você quiser. Aqui eu não vou botar mais nada, certo? Então, é isso, meninas. Essa foi a nossa aulinha. Deixa eu ver quantos minutos que eu levei. Treze minutos, menino. Nem vinte minutos pra fazer essa aulinha aqui, certo? Então, vocês podem tá reutilizando tudo isso aqui. Tudo que eu decorei aqui, tá? Nessas guirlandas. Essa daqui também, tá? Tudo que tem aqui, meninas. Foi tudo que eu aproveitei do ano passado. Estou refazendo pra fazer a aulinha, certo? Essas lindezinhas aqui, tá bom? Então, tudo que eu fizer, mais uma vez, tudo que eu fizer aqui no canal, eu vou colocar na caixa da rifa, certo? Serão três sorteios. Na verdade, serão três sorteios. Porque é duas caixas com artesanato, certo? Duas caixas com artesanato. Tudo que eu fizer aqui, eu vou dividir nas caixas, nas duas caixas. E o terceiro sorteio é da pistola de cola quente, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, se Deus quiser. Beijo, 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 beijo!